E aí pessoal, tudo bem com vocês? A receitinha de hoje, meus amores, é ideal para um almoço ou um jantar rápido e feito em apenas uma panela galinhada. Gente, é uma receita maravilhosa e tenho certeza que você vai amar! Você quer aprender como se faz? Se inscreve no nosso canal se não for inscrito, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas novidades e deixe o seu like. Bora lá então para a nossa receita! Aqui na nossa panela de pressão, eu vou adicionar um fio de azeite, aproximadamente uma colher de sopa, tá bom? Vou adicionar uma xícara de bacon picadinho, uma cebola picada e três dentes de alho picados. E vamos esperar esses ingredientes darem uma fritada primeiro, tá bom? Prontinho pessoal, deixei de dourar bastante. Agora vou adicionar aqui, ó, um gomo de linguiça toscana, tá? Debulhada. Um gomo de linguiça calabresa. E vou deixar dar uma leve fritadinha aqui. E agora então pessoal, eu deixei de dar uma leve fritada. Vou adicionar aqui, ó, quatro sobrecoxas. Aqui pessoal, eu dissolvi um cubo de caldo de galinha em 500ml de água. Vou adicionar aqui na nossa panela. Vou adicionar uma colher de sopa de açafrão. Uma colher de chá de páprica picante. Pimenta do reino a gosto. Aqui pessoal, se você quiser, você pode estar adicionando o pimenta calabresa, tá? Mas como tem criança aqui em casa, eu não vou adicionar pra não ficar muito picante. Aí é a gosto. Uma pitadinha de sal. Vamos tampar a nossa panela. Esperar pegar pressão e contar 20 minutinhos, tá bom? Aqui pessoal, o nosso frango já cozinhou. Então eu vou tirar os pedaços e vou desossá-lo, tá bom? Não precisa desfiar muito não. É só tirar os pedaços assim maiores. Só mesmo pra tirar do osso, tá? Vou fazer aqui rapidinho e já volto. Prontinho pessoal, já desfiei, ó. Deixei ele mais pedaçudo assim. Vou voltar aqui, ó, pra panela. Vou adicionar duas xícaras de arroz cru. Um tomate picadinho. Uma lata de milho verde. Duas xícaras de água. Vamos misturar aqui. Olha que cor maravilhosa, gente. E mais um pouquinho de sal. Agora aqui é bem rapidinho, tá, gente? Eu vou voltar a tampar a nossa panela. Assim que pegar pressão, você conta 4 minutinhos e já pode desligar. Meus amores, a nossa galinhada ficou pronta. Gente, olha só pra isso que espetáculo. Que arroz mais bem recheado. Agora eu vou aqui, ó, colocar cheiro verde aqui por cima. Eu coloquei aqui nessa travessa só pra mostrar pra vocês, tá, pessoal? Mas sabe qual é o bom dessa receita? Que ela é ideal para um almoço ou jantar rápido. E o melhor de tudo, em apenas uma panela. Sem ficar fazendo aquela sujeirada, não é mesmo? Gente, que espetáculo que ficou a nossa galinhada, pessoal. Olha só pra isso, gente. Hum, bem cremosa, super recheada, maravilha, gente. Vamos pra melhor parte, pessoal, que é experimentar. Hum, meus amores. Gente, ficou super bem temperado. Muito gostoso mesmo. Pessoal, e é ótimo, como eu falei com vocês, um almoço ou um jantar super rápido. Então, meus amores, essa foi a nossa receitinha espetacular de hoje. Espero que tenham gostado. E se gostaram, se inscrevam aí no nosso canal. Ative o sininho de notificações pra não perder nenhuma das nossas novidades. E deixe o seu like. Beijos e até a nossa próxima receita. Tchau, tchau. Amém.